Instituído como medida para economizar energia elétrica, o horário de verão vigora de outubro a fevereiro. Mas diante da crise energética e do racionamento de água, principalmente nos estados do sudeste, o governo federal estuda a possibilidade de prorrogar o horário de verão até março. O horário de verão é implantado no Brasil desde a década de 30. E o objetivo sempre foi aproveitar a luminosidade do dia para economizar energia sem precisar utilizar a fonte térmica de geração, apenas a hídrica. O horário de verão vem para equalizar a geração com a demanda. Então a população, na realidade, não vai ver o reflexo na conta imediatamente. Você, no horário de verão, recebe visita em casa, as crianças estão jogando videogame, então você tem um consumo normal e vai pagar essa conta. Mas as geradoras, nesse horário de pico das 18 às 21 horas, e você tem o horário com o dia estendido, às 7 horas ainda tem sol, você deixa de ter uma demanda alta para você acionar as térmicas, e por isso que você precisa do horário de verão. O período do horário de verão sempre iniciou no terceiro domingo de outubro e vai até o terceiro domingo do mês de fevereiro do ano seguinte. Mas esse ano, o governo federal está propondo prorrogar o término previsto para o próximo dia 22 até o mês de março, ou seja, por mais um mês. A atual crise no setor elétrico e os índices de chuva abaixo do esperado nos últimos meses são os argumentos utilizados pelo governo federal para justificar essa sugestão de prorrogação. A medida reduziria em até 4,5% o consumo de energia nos horários de pico. E a decisão sobre o assunto deve sair na próxima quinta-feira, após uma avaliação do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Mas a possível mudança no cronograma divide opiniões nas ruas. Você tem que levantar cedo demais e o risco para quem trabalha é muito grande, porque você vai ter que sair das 5 às 6, que está escuro. Então nós poderíamos sair mais tarde, com o sol já mais um pouco adiantado, e voltar para casa também mais cedo um pouco. Tinha essa necessidade de voltar com o sol muito alto, com muito calor ainda, para chegar em casa também para não fazer nada. Não gosto porque o pessoal fica muito tarde, à noite, às vezes demora mais o horário de... Você chega em outro horário, já no outro horário é melhor para a gente trabalhar, até para fazer as coisas, muda tudo. Você gosta do horário de verão? Acostuma. No começo é difícil? No começo é difícil, mas acostuma, né? Passado os tempos, dá para acostumar. Este engenheiro eletricista vê a proposta com bons olhos, mas para ele é preciso também que ocorram mudanças de hábitos por parte da população. É necessário mais eficiência energética. Nós entramos esse verão com o reservatório abaixo de 2001, que teve o racionamento. Nós estamos na iminência de um racionamento, se nós não tomamos como eficiência uma meta para racionalizar a energia no Brasil.